Olha aí, olha aí que massa, olha aí que massa, cocada. Olha aqui, eu tenho aqui a sexta corda solta. A sexta corda solta no violão, na tablatura, corresponde a esse mi aqui. Está vendo, cocada? A senhora viu aqui ou não viu? Olha aqui, eu vou fazer aqui. Olha aqui, vou. Olha aqui, cocada. Aqui, sexta corda, na tablatura, presta atenção. Na tablatura, sexta corda. Aí, cocada, sexta corda. Na tablatura, cocada, este mi está aqui embaixo. Olha o zero aqui, está vendo o zero? Então está aqui a notinha E e o zero aqui. Na tablatura você escreve de baixo para cima. Está vendo aqui o sistema? De baixo para cima. Aqui eu tenho a sexta corda. Aqui a quinta corda. Sexta corda é mi. Aqui eu tenho a sexta corda, lá. Aqui a quarta corda é ré. Aqui a terceira corda é sol. Aqui a segunda corda é si. E aqui embaixo a primeira corda é mi. Na partitura, cocada, este zero aqui, que é a sexta corda solta, que está representando aqui, na sexta corda do bracinho de baixo para cima, é uma bolinha com três risquinhos em cima. Entendeu, dona Maria? Entendi. Só tem que decorar isso. Agora decore, porque depois eu vou te explicar a lógica. Se tiver muito Jedi aqui, hoje eu vou te explicar a lógica. Mas se tiver só o padawan e os fraquinhos, eu vou pedir para decorar. Porque o padawan, mãe, ele é obrigado a decorar. O Jedi, ele entende. Está certo? Mas pelo que eu vi, não tem muito Jedi, não. A maioria é padawan ou fraco mesmo. Aqui, olha. Agora eu vou tocar aqui, cocada. Presta atenção, cocada. Presta atenção. Quinta corda solta. Nota lá. Está bom? Na tabulatura, quinta corda solta. Nota lá. Ali, está vendo? Nota lá. Viu aqui? Então aqui na tabulatura é um zero, porque é corda solta. Na segunda linha de baixo para cima. E aqui, sexta corda. E aqui, quinta corda. Nota lá. Na partitura, cocada, é uma bolinha cortada com um risquinho em cima. Decora que o lá é isso aqui. Está certo? Aí, cocada, eu tenho quarta corda aqui. No braço do violão. Presta atenção, cocada. Que a nota ré. Você está vendo o ré aqui, dona Maria? O D, ó. Quarta corda aqui na tabulatura. Escuta o som da quarta corda do violão. Quarta corda ré. Na partitura, o ré fica onde? O ré fica... Olha aqui, ó. O ré está aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco linhas. Uma, duas, três, quatro, espaço. A partitura é esse negócio aqui, ó. Teclado de sol, quatro por quatro. E aqui, ó. Antes da primeira linha, eu tenho a bolinha aqui, ó. Que é a nota ré. Está certo? Cocada, presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Essa explicação pode parecer enrolada. Só que quando eu estou explicando a teoria, eu tenho que ser bem detalhista para não confundir. Então, o que eu aconselho? Que você salve esse vídeo, porque esse vídeo aqui é do pessoal da minha comunidade. E ele vai ficar no ar mais quatro ou cinco dias. Então, se você não entendeu tudo, salva o vídeo, pelo amor de Deus, que vai sair do ar. Só o pessoal da comunidade vai ter acesso. Porque se você voltar, eu tenho certeza que você vai entender tudo. Tá? Então, não precisa decorar, Cocada. Agora, a hora de você abrir os olhos do teu entendimento. Não é decoramento, Cocada. Agora, é entendimento. Tá certo? Presta atenção, Cocada. Agora, eu vou fazer a notinha sol, Cocada. Olha ali, ó. Ó, está vendo? Aqui no braço, ó, 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 fiz o G aqui, ó. Tá vendo? O sol. O sol na tabulatura está aqui, ó. Sexta corda, quinta corda, quarta corda, terceira corda. Tá bom? Tá aqui, ó. Só que na partitura, primeira, segunda linha. Não confunde. Ou se acha complicado, não desiste. Não vai com o fraco que você vai entender. Presta atenção. Agora, escrevi aqui a notinha si, ó, na tabulatura. O si na partitura está na terceira linha, ó. Uma, duas, três. Tá certo? Só que na tabulatura, está na segunda corda, ó. Sexta corda. Quinta corda, quarta corda, terceira, segunda corda solta. Tá certo? Acompanhe aqui, ó. Aí, Cocada, eu tenho a notinha mi aguda, que é esta aqui. Tá vendo a mi aguda? Olha aqui, ó. Mi aguda, tá? Tá aqui, ó. Primeira corda na, no braço. Primeira corda na tabulatura. Só que na partitura, primeiro, segundo, terceiro, quarto espaço. Não esquenta com a partitura hoje, né? Não tem aula específica de partitura. Presta atenção, Cocada. Eu estou no mi, primeira corda solta, tá bom? Aí, ó, vou colocar aqui a nota fá. Primeira corda, primeira casa. Presta atenção aqui no braço, ó. F, ó. Primeira corda, primeira casa. O que apareceu aqui na tabulatura? O umzinho na primeira linha, que aqui representa o quê? A primeira corda, tá? Presta atenção, Cocada. Nota fá sustenido. O que apareceu aqui, ó? Primeira casa, segunda casa. Aqui apareceu o quê? O dois na primeira linha, tá vendo, ó? Que corresponde a esta nota aqui, ó. Ó, aqui o mi solto. Aqui o fá, aqui o fá sustenido. Professor, como assim sustenido? Esse joguinho da velha aqui, que hoje vocês chamam de hashtag, é o sustenido. O sustenido, ele suspende a nota. Ó, aqui eu tenho o fá, canta, mãe. Fá. Eu vou suspender, eu vou aumentar o tom, ó. Fá. Percebe como suspende? Por isso que é sustenido, ok? E agora aqui eu vou ter a nota sol, ó. Tá onde? Primeira corda, terceira casa. Olha aqui, ó, na tabulatura, ó. Vem aqui pro sol, no braço do violão, terceira casa. Apareceu o três aqui na tabulatura. Olha aqui o três na tabulatura aqui, Cocada. Ó, sol aqui no braço e o três aqui na tabulatura. Então a tabulatura é muito fácil, Cocada. Tá? A tabulatura não tem muito mistério, não. Tá certo? Presta atenção aqui. Agora eu vou pra sexta corda, Dona Maria. Ó, sexta corda, casa. Aí, Cocada, ó. Deixa eu puxar aqui um ângulo melhor. Ao vivo, Cocada. Não é mole se você fazer live, Cocada. Ainda mais que eu tô sozinho aqui, tá? Tem umas oito telas abertas aqui. E isso aqui é um desafio pra todo mundo. Tá certo? Não, pensa que é fácil, Cocada. Fazer live sozinho. Não é mole. Ó, aqui, ó. Sexta corda, primeira, segunda, terceira casa. Que nota que eu tenho aqui? Sol, tá? Olha, Cocada. Olha aqui a tabulatura, ó. Primeira casa, sexta corda. Segunda casa, sexta corda. Terceira. Notinha? Sol. O que apareceu aqui na tabulatura? O três. Tá certo, Cocada? Olha, apareceu o três. Ó, sol. Tá? Olha aqui, ó. Três. Agora eu vou pra sol sustenido. Sexta corda, casa. Casa. Quatro. Ó, aqui, ó. Ó, aqui, ó. A tabulatura, ó. Sol sustenido, ó. Sexta corda, casa. Quatro. Tá certo? Aí, Cocada. Se você entendeu isso aqui, você já entendeu a tabulatura básica. Tá? Realmente não é difícil. Tá certo? Se o que eu expliquei agora tá claro, manda a hashtag Jedi. E se não tá claro, faz a tua pergunta agora, porque eu vou aprofundar o nível. Tá? Eu vou passar umas dicas de tabulatura que você não vai achar por aí na internet. Mas como eu não quero avançar, e muita gente me perguntou isso, fale agora ou cale-se para sempre. Se você entendeu tudo, manda a hashtag Jedi. Se você não entendeu, faça a pergunta de tabulatura. Eu não vou responder outra pergunta agora, tá? Porque eu vou dar uns macetes de ouvido aqui, que você vai lembrar do som e vai lembrar da música. Aí você nunca mais vai esquecer, tá? Mas eu quero saber se até aqui, Cocada, tá tudo entendido. Vamos ver como é que tá aí a parada aí, Cocada. Como é que é? Sem dúvida, todo mundo entendeu? Olha aí, Jedi, maravilha, Cocada. Assim que eu gosto, Cocada. Tá? Vamos lá. E se você não entendeu, manda a pergunta agora, que eu tô lendo agora, e eu tô sozinho aqui. Ah, eu perguntei lá em cima, não tem como ler. É muita gente, o negócio aqui voa. Sai fumaça na tela do computador aqui. E é o seguinte, Cocada. Na comunidade, nas aulas especiais da comunidade, nas aulas fechadas, eu passo o material. É... Enclave de sol. Tá? Eu passo o enclave de sol. E... Passo o material na tablatura e também na partitura. Por quê? Porque tem muita gente de saques, muita gente de contrabaixo, muita gente de piano, fazendo aula comigo. Porque o que eu tô passando aqui não é só pra violão ou guitarra, Cocada. O que eu passo aqui é música. Inclusive tem maestros fazendo aula comigo. Toda vida dela é pra maestra. Verdade ou mentira, amor? Verdade. Toda vida dela é pra maestra. Porque é por causa da didática que a gente dá, por causa das dicas que eu dou, que ninguém conta. Tá certo? Então, o mínimo, pelo menos a tablatura, você tem que saber. Certo? Deixa eu ver as perguntas aqui agora. Quem que não entendeu o artigo de sol. Deixa eu ver as perguntas aqui agora. Tô lendo aqui, galera. Então, não é que a aula tá enrolada, não. Não, a maioria tá entendendo, sim. Então, se liga aí na parada, Cocada. Se liga aí na parada. Olha aqui, ó. Olha aqui. Isso aqui é muito importante. O que eu vou falar agora é de suma importância, Cocada. Presta atenção. Olha aqui, ó. Eu tenho esta nota aqui, tá? Que é o Dó. Canta o Dó. Canta. Dó. Aí eu tenho a quinta corda solta, que é o. Dó. E eu tenho a quarta corda solta, que é o. Dó. Então, Cocada. Se liga, que eu vou te dar os macetes de ouvido agora, que você nunca mais vai esquecer. Tá? Presta atenção, presta atenção. Olha aqui, ó. Nota Ré. Apareceu aqui, ó. Olha aqui, ó. Nota ablatura. Olha ali, ó. Canta, mãe. Aí o Okuinho tem uma música que ele usa isso aqui, ó. Ó. Canta comigo, mãe. Olha, parece uma galinha, ó. Có, coro, 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 coro. Vai. Có, coro, 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 coro. Vai. Ré, 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 lá. Có, coro, 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 coro. Guarda aí, Cocada. Então o Ré está aqui, ó. Quarta corda solta. E o Lá está aqui, ó. Quinta corda solta. Tá? Só que presta atenção. Eu posso tocar as duas notas ao mesmo tempo. Assim, ó. Quando são duas notas ao mesmo tempo, Cocadinha. Quando são duas notas, assim, ó. O Ré e o Lá. O Lá e o Ré, assim, ó. Juntos, ó. O que que acontece? Eu represento uma notinha em cima da outra. Entendeu, Dona Maria? Então, se for o Lá. Presta atenção. Eu vou apagar aqui. Se for o Lá. Depois, o Ré. Aparece separado. Eu toco o Lá. Olha aqui, ó. Eu toco o Lá. Depois o Ré. Aí uma notinha. Depois a outra. Se for junto. Eu toco as duas juntas ao mesmo tempo. E se for ao mesmo tempo. O que está aqui está errado. Tem que ser o Lá. Depois o Ré. Na mesma linha do Lá. Ah, professor. E se eu tocar a nota Mi? Olha a Mi aqui, ó. Sexta corda solta, ó. Olha. Tem uma bolinha na sexta. Tem uma bolinha na quinta. Tem uma bolinha na quarta. A corda solta. Presta atenção, Cucada. Aí eu toco tudo junto. Assim, ó. Tá? Então presta atenção. Para decorar o som. Do Ré e do Lá. Você vai usar o quê? A técnica da galinha. Como é que a galinha faz, mãe? Co, 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 co. Cucada, todo mundo fazendo co, 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 comigo. Co, 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 co. Vai. Ré, 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 lá. Comigo, vai. Ré, 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 lá. Aí, Cucada. Você tem que decorar o som do Lá e do Mi. Certo? Aí você vai lembrar daquela rumba do Paco de Lucia. A rumba é uma música que eu passei só para o pessoal da comunidade. Que é assim, ó. Ótimo, bonito. É bonito isso aqui, ó. Lá, mi, lá. Diga, mãe, vai. Lá, mi, lá. Cucada precisa saber o som dessas quatro cordas soltas e a representação delas na tabulatura. Por que, Cucada? Porque as músicas que não são muito claras na harmonia, você tem que prestar atenção no quê? No contra-baixo. E as notas do contra-baixo, normalmente, as notas predominantes são essas quatro aqui. Você já sabia disso, mãe? Sim. Então, ó. Comigo, vai. Lá, mi, lá. Cucada, eu não ouvi você fazer, nem a senhora fazer, mãe. Comigo, vai. Lá, mi, lá. Quanto mais afinado, melhor. Quanto antes você pegar essa afinação, antes você vai tirar a música de ouvido. Tá? Depois. Amigo. Ré, lá, mi. Cucada, eu quero todo mundinho comigo. Pega o violão e fala. Ré, lá, mi. Co, 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 co. Em Ré, lá. Vai. Co, 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 co. Vai. Ré, 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 lá. Ré, 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 ré. Aí, a corda solta. Lá, mi, lá. Fala. Lá, mi, lá. Aí, ó. Eu tenho o macete, que é outra música do Queen. Isso aqui é um sucesso do Queen. O que eu fiz para decorar as notas, mãe? Eu pegava as músicas que tinham um baixo muito bem destacado e ficava cantando só aquele trechinho. Então, se você gosta de gosto, pega lá o Matos Nascimento, a Lindy Ball, sei lá, e pega uma música que tem um baixo que destaca. Aí, você tenta imitar aquele baixo e acha uma frase ridícula. O segredo é a frase ridícula. Porque a hora que eu quero lembrar do ré e do lá, eu imagino o Queen, o Fred Macri, fazendo o quê lá? O John Deacon. Ok? E o Queen tem outro sucesso, que ele faz isso aqui, ó. Você deve estar lembrando, se você curte a rock and roll, ó, o que o cara faz, ó? Lá, sol, mi, mi, mi. Canta comigo, vai, mãe. Lá, sol, mi, mi, mi. Eu vou escrever isso aqui na tablatura junto com você. Olha aqui, ó. Deixa eu apagar tudo, ó. Ó, lá, sol, mi. Olha aqui, ó. Lá, sol, mi. Tá certo, ó? Ó aqui, ó. Ó no violão, ó. Lá, sol, mi. Só que o riff é assim, ó. Lá, sol, mi, mi, mi. Ele tem uma mãe, ó. Lá, sol, mi, mi, mi. E o WhatsApp tem horas que ele faz isso aqui, ó. Percebeu isso ou não? Percebe? Percebeu isso ou não? Telefone, às vezes, faz isso. Eles copiaram essa música do Queen, tá? Isso é um plágio. Mas dá aqui, ó. Paraná. Diga. Paraná. Diga. Paraná. Diga. Eu tô em Curitiba, paraná. Diga. Paraná. 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 Cocada, inventa a frase maluca, xinga alguém, bota apelido em alguém, imagina que o violão tá falando alguma coisa pra você. É assim que você vai guardar as alturas das notas, sem precisar nem pegar no ouvido. Vamos lá. Por nota. De novo. Cocada, todo mundo comigo, vai. Falando o nome das notas, ó. De novo, Cocada. Todo mundo, vai. Lá, sol, mi, mi, mi. Como é que é a galinha lá? Cocorococó? Faz, Cocada. Em cima. Lá, sol, mi, mi, mi. Vamos lá. Lá, sol, mi, mi, mi. Cocada. Olha, olha como isso é simples. Mãe, eu ensino isso aqui pra criançada. A criançada pega. Certo? Por que que adulto não pega? Porque adulto é um bichinho padaúan. Ele é travadinho. Ele tenta uma, duas vezes e desiste. Já a criançada, você põe elas todas sentadinhas juntos. Diz, boa, molecada, vão cantar comigo. A criançada entra no embalo e canta. Sabe o que acontece? A criancinha pega a música de ouvido, Cocada. E você não pega porque a criança não desiste. Ela leva na brincadeira. Vamos fazer a galinha. Como é que a galinha que o Coutinho ensinou? A criançada. Bora, 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 bora. Certo? Como é que é a musiquinha do telefone lá do WhatsApp? A criançada. Lá, sol, mi, mi. Como é que é? Lá, sol, mi, mi, mi. Tá entendendo, Cocada? Pega trecho de pequenas músicas e repete aquilo. Fala por nota e cria uma frase maluca. Cria uma frase absurda. Quanto mais absurda, Cocada, mais o teu ouvido vai gravar. Por quê, mãe? Porque nós temos uma tendência a guardar as besteiras. Quanto mais boba, quanto mais besteira eu falo no canal, mais o pessoal mais grava. E mais gosta também. Tá certo? Cocada, você vai pegar agora e vai fazer assim. Presta atenção. Olha aqui, ó. Presta atenção, Cocada. Olha aqui, ó. Olha a tabulatura, ó. Você vai fazer aqui um lance de cromatismo, ó. Mi, sexta corda. Tá? Mi, sexta corda. Depois você vai fazer. Fá, sexta corda, primeira casa. Tá aqui, Cocada. Ó o Fá. Ó. Tá? Depois você vai fazer Fá sustenido. Aqui, ó. Sexta corda, segunda casa, Cocada. Olha aqui, ó. Na tabulatura, ó. Sexta corda, segunda casa, ó. Fá sustenido, tá? Depois, Cocada, você vai fazer terceira corda, Sol. Olha aqui, ó. Terceira corda, Sol. Aqui, ó. Tá? Olha aqui, ó. O Deep Purple, que é uma banda de rock das antigas, ele tinha um riff que era isso aqui, ó. Ó. Mi, Fá, Fá, Sol. Ó. Fala comigo, vai, mãe. Mi, Fá, Fá, Sol. Faz comigo, Cocada, ó. Ah, 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 ah. Faz com o cara, vai. Ah, 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 ah. Imagina que tá, ó. Andar zero, ó. Corta zero, ó. Primeiro andar. Ih, segundo andar. Ih, mim, mim. Não parece que tá subindo uma escada, ó? Tá ficando mais agudo, ó? Vê como é, como é interessante? Aí o Deep Purple fez um riff muito maluco, que era assim, ó. Deixa eu ver se eu lembro aqui. A moçada que é das antigas vai lembrar do Smoke and the Water. Cocada, isso aqui foi sucesso no mundo inteiro, anos 60. Tá? Ano 60. Eu nasci em 65, já era criancinha, o pessoal já tocava isso aqui, tá? E o cara que fez o riff é o Rich Blackmore, que era um dos melhores pianistas clássicos do mundo, tá? Então dá uma olhadinha no Deep Purple, que o baixista deles era o Roger Glover, tá? O Roger Glover fazia arranjo pra orquestra, mãe. Ah. Tá? E eles tinham o John Lord, que era considerado um dos melhores pianistas clássicos do mundo. Só que era tudo músico clássico de primeira linha, que jogou conhecimento no rock and roll. E eles tinham o John Lord. A CIDADE NO BRASIL